Hoje o PK-XD vai ficar muito diferente, porque o Halloween chegou e com forças misteriosas iguais a essa no mundo, nós precisamos de muito mais do que os heróis da Patrulha Canina do PK-XD. A gente precisa transformar a Patrulha Canina do PK-XD em uma Patrulha Canina de verdade! Mas pra isso acontecer, você que tá assistindo esse vídeo vai ter que deixar um like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá galera? Então ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E pessoal, pra quem não tá ligado ainda, a gente tem a nossa Patrulha Canina aqui no PK-XD. Nós temos todos os pets, nós também temos uma mega torre e também temos a nossa super roupinha de Patrulha Canina dentro do jogo. Mas e se as coisas fossem diferentes, pessoal? E se ao invés dos pets no estilo do PK-XD, a gente tivesse um pacote do Patrulha Canina aqui dentro do jogo, com os cachorros do jeito que eles são, também com a torre do Patrulha Canina como se fosse uma casa. E com a nossa roupinha de Ryder um pouquinho diferente. Eu aposto que isso ia ser muito, muito, muito legal. Então por isso, hoje nós vamos usar o poder da nossa câmera do PK-XD, pessoal. Exatamente, essa câmera aqui, se a gente quiser, pode ter um poder muito legal de transformar as coisas ao nosso redor. E a gente vai usar essa câmera hoje pra poder deixar o mundo um pouquinho diferente. A começar pela torre, porque a gente já criou a torre do Patrulha Canina aqui dentro do PK-XD e deu um trabalhão, não é mesmo? Mas a gente tem essa torre aqui dentro do PK-XD no mundo aberto que lembra bastante a torre do Patrulha Canina, galera. Eu até hoje tenho quase certeza que foi inspirada na torre do Patrulha Canina. Porque olha só, a base dela é igual com a entrada, lá em cima tem a cúpula secreta e também tem até o escorregador aqui em volta. Então, essa torre é perfeita pra gente poder testar. Então, vamos abrir a nossa câmera aqui e transformar essa super torre na torre do Patrulha Canina. Em 3, em 2, em 1 e... Olha só que legal isso, como ficou, galera. Vocês estão vendo? Nem dá pra notar direito a diferença, já que as duas são tão parecidas. Mas essa é a torre do Patrulha Canina, como se ela estivesse dentro do PK-XD. Já pensou que legal, galera? O PK-XD nunca ia trocar essa torre central pela torre do Patrulha Canina. A não ser que o PK-XD fizesse uma parceria com a empresa do Patrulha Canina e aí o pacote viesse pra dentro do jogo. Aí, com certeza, a torre do centro ia virar a torre do Patrulha Canina e isso ia ser muito, muito legal. Já pensou que top, galera? A torre do Patrulha Canina aqui dentro do jogo. Mas se chegasse um pacote de verdade dentro do PK-XD, a torre iria mudar. Mas a gente também ia precisar dos... Pets! E foi só falar dos pets que o Chase ficou pra trás. Ó, Chase, vem pra cá, eu tô falando de você, amigão. Então, galera, vamos testar agora como que seriam os pets do Patrulha Canina dentro do PK-XD. Porque esse daqui é um cachorro normal do PK-XD e ele se parece com o Chase. Porque ele tem esse negocinho no pescoço e também um chapéu de policial igual o do desenho. Mas como que seria a diferença do Chase do PK-XD pro Chase do desenho mesmo? E pra gente fazer isso é muito simples. A gente só precisa abrir essa tela aqui e agora a gente vai conseguir mudar o estilo do nosso Chase, galera. Então, vamos testar agora como que seria em 3, em 2, em 1. Olha só como ficou legal, pessoal. O Chase do desenho mesmo entrou no PK-XD, o que seria super legal, mano. Ele ficou muito bonitinho mexendo a cabeça assim e assim seria o modo que o Chase ficaria dentro do PK-XD. Mas agora, vamos aproveitar que a gente tem não só o Chase, mas todos os pets do Patrulha Canina e ver como que eles ficariam. Por exemplo, o Marshall. Como seria o Marshall dentro do PK-XD? Olha só que fofinho! Ele virou o Marshall Dálmata dentro do jogo mesmo com o chapéuzinho dele do bombeiro, galera. Eu acho que ficou muito mais legal do que o nosso outro Marshall que a gente tinha dentro do jogo. Assim fica muito mais parecido, né? Então, vamos testar aqui também a Sky, porque ela é super fofinha no desenho e ela é uma cachorrinha, uma cadelinha muito bonita. Então, vamos olhar. Essa daqui é a nossa Sky dentro do PK-XD. Ela é uma cachorra perfumada, né? É um cachorro perfumado aqui dentro do jogo e tem esses aspectos rosas e tal, porque ela gosta muito de rosa. Agora, será que ela vai ganhar até o óculos dela de aviação aqui dentro do jogo? Vamos testar! E não é de ver que ela ganhou mesmo, pessoal. Olha só! A Sky de dentro do desenho também veio aqui pra dentro do PK-XD. Vocês viram só que o máximo, galera! Os pets ali dentro da mochila ficaram muito legal. Só que ia ser mais legal se a gente tivesse eles correndo aqui pelo mundo também com a gente. Já pensou? A gente tá aqui de boas e... Pram! Aparece um pet do Patrulha Canina ao invés do pet do PK-XD. Ia ser muito legal ter o Chase correndo comigo. Nossa, eu queria tanto que o PK-XD lançasse o pacote do Patrulha Canina aqui dentro, galera! Mas, pera! Ia ser legal ter a roupinha do Chase e ele aqui correndo do nosso lado. Mas e se a gente tivesse a roupinha do Ryder aqui dentro do jogo? Vamos testar como que isso ficaria? E pra gente testar, a gente só precisa entrar aqui, ó, nessa seção da edição do personagem e fazer a transformação. E o Ryder de dentro do desenho ficaria mais ou menos assim... Meu Deus! Ficou perfeito! Igualzinho o do desenho, galera, só que dentro do PK-XD. Olha só que legal! Esse é o Ryder mesmo, porque a gente consegue ver o cabelinho, a jaqueta dele. Basicamente, a roupa dele, galera, é só a jaqueta que a gente precisaria ter no PK-XD. Porque essa calça escura e esse tênis preto a gente já tem aqui dentro também, pessoal. Então, seria facinho. Era só ter uma jaqueta. E pronto! Vai, pessoal! A gente tem que concordar que tá fácil de ter um pacote do Patrulha Canina dentro do PK-XD. É só ter todos os cachorros, porque a gente já tem o Pet Shop pra comprar os cachorros e também a jaqueta do Ryder. Nem precisaria ter a torre. A torre é muito legal, mas só de ter os cachorros eu já ia ficar bem feliz. Mas, enfim, enquanto o pacote do Patrulha Canina não chega aqui no jogo, a gente tem que se virar nos 30 igual a gente se virou nesse vídeo pra imaginar como que seria esse pacote, galera. Mas, lembrando todos vocês, o pessoal do PK-XD tá sempre de olho aqui nos comentários pra saber se eles colocam ou não algum pacote, pra saber o que vocês acham. Até porque eles só vão colocar o pacote aqui se muita gente gostar. Então, se você gosta do Patrulha Canina, comenta Patrulha Canina aqui embaixo. E quem comentar vai ganhar um coraçãozinho no comentário. Assim a gente vai mostrar pro Admin que a gente ama Patrulha Canina e super compraria um pacote deles aqui dentro do jogo, tudo bem? Então, comenta aí embaixo e eu vejo vocês. Até a próxima, valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus